Música Tolkien Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 4 Naquelas terras descampadas perto do grande mar, Tuor andou por muitos dias explorando a região. A água do cantil terminou, mas ele não passou fome, pois era um bom caçador, e as terras eram fartas de aves, animais e peixes. Seguiu para a leste, alcançando terras mais baixas, e viu a grande distância a escura, alta e enevoada linha de montanhas. Ali estão as montanhas onde encontrei Gelmir e Arminas, e por debaixo delas passei através do túnel, ponderou Tuor consigo mesmo. Mas agora, novamente me vejo em uma escolha difícil, pois não sei o caminho adiante, apenas sei que devo ir para o sul. Esperarei nessas terras, são belas e farta de comida. Verei o que o tempo me trará. Tuor chegou próximo ao imenso lago, mas não conseguiu alcançá-lo, pois vastos charcos e bosques de caniços, sem trilha alguma, rodeavam todo o lago. Decidiu não ficar ali, e voltou para a costa, pois o pântano e as terras descampadas não lhe davam lugar seguro para acampar. E o mar o atraía, e ele amava ouvir o som de suas ondas. Nenhum elfo ou homem Tuor viu nos lugares por onde passou, mas quando desceu mais para o sul, pela costa, avistou uma escada tortuosa, esculpida em meio às rochas da encosta, descendo até uma enseada de areia branca. Lá embaixo, ele pôde divisar os restos de um cais de pedra, há muito já abandonado. Desceu as escadas lisas com cuidado, por conta do musgo que crescera sobre os degraus. Parou de súbito no meio do trajeto, pois ao lado, dentro da rocha, havia uma abertura, como uma pequena porta, e Tuor precisou se abaixar ao entrar. Lá dentro, no entanto, o teto era alto o suficiente para Tuor ficar em pé sem dificuldade. Havia jarros, bacias e tigelas de barro em cima de uma mesa esculpida na pedra, e a luz do dia batia na parede e no chão através da porta, que não se voltava para o mar, mas para a escada. No centro, uma outra luz, mais forte, vinha de uma abertura horizontal na parede de pedra, não muito larga, por onde podia-se ver toda a enseada e arredores. Tuor já sabia o que era aquele lugar, e as inscrições élficas feitas nas paredes confirmaram suas suspeitas. É uma sentinela élfica, abandonada pelos Noldor quando partiram para o reino oculto. Aqui ficarei. É seco e seguro, e posso olhar e ouvir o mar que tanto desejo. Assim, Tuor, com farta comida, regatos que desciam das altas costas em direção às grandes águas, e o próprio mar, como companheiro, não mais seguiu a jornada, se demorando ali. Aquele inverno chegou e passou, assim como a primavera e um verão preguiçoso, até que veio o fim do outono e um novo inverno se aproximava novamente. Era dia claro, e Tuor estava sentado na praia, riscando com uma pedra, o seu nome em letras élficas, na lança que lhe trouxera desde as cavernas de Andras. Olhava feliz, contemplando a beleza do resultado final, quando ouviu a batida de asas e o uivo de grandes aves. Ao erguer os olhos, viu sete grandes cisnes voando para o sul em formação de ponta de flecha. Mas quando passaram acima dele, repentinamente mudaram de direção e pousaram com um grande impacto nas águas. Tuor, com alegria, falou com as aves. Saúdo-vos, cisnes brancos, emblema da casa de meu pai adotivo, Anael. De grande e forte beleza sois vós, mais do que quaisquer outros cisnes que eu já tenha visto. Em todo o tempo que habito nessas terras, nunca vos vi. Quais as novas que vós me trazeis, aves amadas dos elfos? Mas as aves começaram a gritar, agitadas, como se estivessem irritadas com ele, querendo-o expulsar da praia. Ergueram-se das águas e voaram sobre Tuor. O ar de suas asas atingia-o como um vento ivante. Em seguida, elas subiram em espiral e voaram para o sul. Eis que chega a mim mais um sinal. Um sinal de que me demorei demais aqui. Tuor, com sua lança, subiu às pressas as escadas. Entrou na sentinela, pegando rapidamente seus poucos pertences, voltando a subir, correndo pelo restante da escada. Quando alcançou o topo do penhasco, divisou os cisnes, ainda girando nas alturas, como que esperando por ele. Quando Tuor começou a segui-los, eles se afastaram, como se estivessem lhe indicando o caminho. Assim, Tuor seguiu as aves por sete dias. Quando ele parava para descansar ou comer, elas paravam, voltando a voar. Assim que ele se colocava novamente a caminho. Costeavam o mar, seguindo para o sul, e conforme eles prosseguiam, os penhascos foram dando lugar a colinas cobertas por espessa relva florida. De um lado, Tuor via o grande mar. Do outro, ele divisava grandes florestas que amarelavam enquanto findava o ano. A sua frente, se aproximando cada vez mais, ele viu uma linha de grandes morros que lhe barrava o caminho. Estendiam-se para o oeste, em direção ao mar, até terminarem em uma alta montanha, que parecia uma torre escura e estava parcialmente encoberta por nuvens. A montanha seguia para dentro do mar, num promontório relvado e rochoso, castigado pelas ondas. Quando se aproximou, viu que no topo da montanha havia uma fortaleza de pedras, com vários telhados à mostra e um salão maior na ponta que dava para o mar. O musgo invadiu os telhados e paredes, pintando a fortaleza de verde em vários pontos. Tuor chegou às ruínas de uma estrada perdida e passou por morros, gramados e pedras inclinadas. E assim alcançou, quando o dia terminava, os muros da fortaleza. Ao entrar, viu que o lugar estava deserto e abandonado por muito tempo, a não ser pelos cisnes, que o esperavam num terraço, acima de uma longa escadaria, meio oculta por ervas e plantas. Tuor foi até eles e os cisnes lhe abriram passagem, como lhe indicando onde deveria entrar. Ele passou por um majestoso portal e entrou num grande salão de altas colunas. Se por fora o tamanho do salão já era impressionante, agora por dentro, vasto e maravilhoso palácio parecia Tuor. Nada conseguia ver ali, a não ser um alto assento sobre uma plataforma, no extremo leste do salão. Tuor caminhou naquela direção, com cuidado e reverência, mas seus passos ressoavam no revestimento do piso com eco, enquanto ele passava entre as altas colunas. Pelo que vejo, cheguei a Víniamar, a antiga morada de Turgum e seu povo, disse contemplativo Tuor. E este deve ter sido seu trono. Em meio à penumbra, ele parou diante do grande assento e viu que ele havia sido talhado em uma só pedra e trazia inscrições de estranhos sinais. O sol poente alinhou-se com uma alta janela do outro lado e o facho de luz atingiu a parede à frente de Tuor. Com isso ele viu, maravilhado, um escudo, um elmo, uma espada e uma cota de malha presos à parede. A cota reluzia como se fosse feita de prata sem mancha e os raios de sol produziam faíscas de ouro ocasionais. O cinto e a bainha da espada eram de um negro brilhoso com detalhes prateados. O escudo era diferente dos escudos dos homens que ele já havia visto. Era comprido e afilado, seu campo era azul e no meio estava aplicado um emblema de uma asa de cisne. Então Tuor falou e sua voz ressoou no teto como um desafio. Por este sinal, toma estas armas para mim e aceito qualquer sina que possa carregar. Tuor desceu o escudo da parede e descobriu que era mais leve do que imaginava. Colocou o elmo e a cota de malha, singindo também o cinto com a bainha e a espada. Assim, ele saiu para o terraço, de frente para o mar, com o sol vermelho descendo no horizonte. Os cisneis lhe fizeram reverência e cada um arrancou uma pena de suas asas e as deram a Tuor com o bico. Ele as recebeu, prendendo-as no cimo de seu elmo. E imediatamente, os cisneis se ergueram e voaram para o norte, ao pôr do sol. Tuor olhou para o mar e desceu por uma escadaria, querendo chegar até a praia, mais abaixo. Viu o sol sumindo atrás de uma grande nuvem negra que seguia na borda do mar. Um vento frio começou a soprar forte e havia uma agitação e murmúrio, como de tempestade chegando. Tuor chegou na praia. O sol era um fogo borrado atrás da escura nuvem agora. E uma grande onda se levantava ao longe, rolando para a terra. Tuor estava paralisado, olhando de olhos arregalados a grande onda que chegava. Então, subitamente, ao se aproximar, a onda se enrolou e arrebentou, se precipitando para a frente em longos braços de espuma. Mas onde a onda se arrebentara, escuro em contraste com a tempestade nascente, estava agora um vulto vivo de grande estatura. Tuor curvou-se em reverência, pois o ser à sua frente parecia um grande rei. Ele usava uma alta coroa como de prata. Seus cabelos caíam como espuma brilhando ao sol poente. O grande ser lançou seu manto cinzento para trás, revelando uma cota de malha reluzente como escamas de um grande peixe e uma túnica de verde escuro que tremeluzia com o balanço do mar enquanto ele caminhava devagar na direção de Tuor. Mas não pisou na praia, ficando em pé até os joelhos no mar sombrio. Tuor, atemorizado, prostrou-se na areia. Levanta-te, Tuor, filho de Rua! Exclamou o ser com uma voz profunda que parecia vir dos fundamentos do mundo. Sou um Senhor das águas. Não temas minha ira, embora eu muito tenha te chamado sem ser escutado. E por fim, partindo, ainda te demoraste na viagem para cá. Na primavera devias ter estado de pé aqui, mas agora o inverno cruel logo chegará da terra do inimigo. Precisas aprender a te apressar e a estrada agradável que te projetei precisa ser mudada. Pois meus conselhos foram desprezados e um grande mal arrasta-se sobre o vale do Sírio e já uma hoste de adversários se interpôs entre Ti e Tua meta. Mas qual é a minha meta, Senhor? Perguntou Tuor. Aquilo que teu coração sempre buscou. Respondeu Ulvo. Encontrar Turgon e contemplar a cidade oculta. Pois nesta praia ordenei a Turgon que fizesse o que vestes antes de partir para o reino oculto e na parede do palácio deixar-se para o mensageiro que viria quando a demanda se fizesse urgente e escolhi a Ti para ser esse mensageiro. Agora, porém, terás de atravessar o perigo pela sombra. Envolve-te, portanto, nesta capa e jamais a ponhas de lado até chegares ao fim de Tua jornada. Ulvo, então, rasgou um pedaço de seu manto e lançou-o a Tuor e ao cair sobre ele era como uma grande capa na qual Tuor podia enrolar-se completamente dos pés à cabeça. Assim, caminharás sob a minha sombra de ciúmo mas não te detenhas mais pois nos fogos de Melkor ela não resistirá. Assumirás minha missão? Assumirei, Senhor respondeu Tuor Então porei palavras em Tua boca para serem ditas a Turgon de ciúmo Mas primeiro vou te instruir e ouvirás algumas coisas que nenhum outro homem ouviu nem mesmo os poderosos entre os Eldar. Então, Ulmo falou a Tuor de Valinor e seu obscurecer do exílio dos Noldor e da sentença de Mandos e da ocultação do reino abençoado. Então, os elfos que vieram do Oeste vieram em rebeldia e desobediência aos Valar trazendo a maldição de Mandos sobre seus ombros. Ai de nós! exclamou Tuor pois pela obstinação de alguns muitos pagaram e ainda pagarão o preço. Não julgues com precipitação falou Ulmo Tu nunca foste tentado pelas malícias de Melkor com tanta avidez como formos Noldor. Poderosa e ardilosa é sua língua para trazer mal. Mas sei que a compaixão dos Valar apenas dorme e é meu papel acordá-la. Para isso fui designado antes que fosse feito o mundo. Nos muros da sentença sempre há uma brecha até a plenitude que chamais de fim. No entanto a sentença é forte e a sombra do inimigo cresce e eu diminuo. Na Terra Média me tornei nada mais que um sussurro secreto. As águas que correm para o Oeste fenecem e as suas fontes estão envenenadas e meu poder retrai-se na Terra. Pois os homens e elfos tornam-se cegos e surdos para mim por causa do poderio de Melkor. E agora a maldição de Mandos corre para o seu cumprimento e todas as obras dos Noldor hão de perecer. Todas as esperanças que eles construírem hão de virar pó. Resta apenas a última esperança a esperança que não buscaram e não prepararam. E essa esperança jaz em ti pois assim escolhi. Então, Turgon não há de se opor a Mórgoa como todos os Eldar esperam? Perguntou Tuor. E o que desejais de mim, Senhor se agora eu achara Turgon pois apesar de eu querer ajudar esse rei como fez o meu pai? Sou de pouca valia um homem mortal sozinho entre tantos e tão valorosos do alto povo do Oeste. Se decidi enviar-te Tuor, filho de Ruor então não creias que a tua única espada não vale o envio pois o valor dos Edain sempre será lembrado pelos Elfos à medida que as eras se estenderem como o assombro de terem dado com tanta generosidade aquela vida da qual tiveram tão pouco na Terra. Mas não é apenas pelo teu valor que te envio mas sim para trazeres ao mundo uma esperança além da tua visão e uma luz que há de adentrar nas trevas a voz da tempestade gritou mais forte e o vento cresceu enegrecendo o céu fazendo o manto do Senhor das Águas drapejar ferozmente agora vai ordenou o Ruor para que não te devore o mar pois Ose obedece a vontade de Mandos e está irado sendo o servidor da sentença conforme ordenares disse Tuo mas se eu escapar a sentença que palavras hei de dizer a Turgon se chegares até ele respondeu o Ruor então as palavras vão de surgir em tua mente e tua boca há de falar como eu falaria fala e não temas e depois faz conforme o teu coração e o teu valor te conduzirem não te apartes do teu manto pois assim há de estar protegido e vou te enviar alguém salvo da ira de Ose e assim há de ser guiado o Ruor olhou para a tempestade no mar como se visse algo que Tuor não conseguia ver sim o último marujo do último navio que foi buscar o oeste Ulmo virou-se para Tuor novamente agora retorna a terra então ouviu-se o estrondo de trovão e raios iluminaram o mar Tuor contemplava Ulmo de pé entre as ondas eu me vou senhor gritou Tuor em meio ao som da tempestade porém agora meu coração anseia pelo mar Ulmo ergueu uma enorme trompa e nela tocou uma única e poderosa nota que sobrepunha o som da tempestade ao ouvir aquela nota parecia a Tuor que a costa da terra média desaparecia e que ele agora via todos os mares do mundo dos veios da terra até as fozes dos rios das praias até as profundezas suas formas estranhas seus abismos sem luz onde ecoavam vozes terríveis aos ouvidos mortais divisou suas planícies imensas até que no limite remoto da sua visão ele viu uma montanha erguendo-se além do alcance de sua mente para uma nuvem luminosa querendo ver e ouvir mais claramente a nota da trompa chegou ao fim e Tuor se viu de pé sozinho na praia ovo se fora e o mar estava em tumulto as selvagens ondas de Iose quebravam contra as rochas do promontório então Tuor fugiu da fúria do mar e com esforço subiu até os terraços da fortaleza élfica de Viniamar voltou ao salão escuro e vazio e passou a noite sentado no assento de pedra as colunas tremiam com a violência da tempestade o vento parece estar cheio de lamentos e gritos selvagens exclamou Tuor atemorizado mas mesmo com a forte tempestade Tuor vencido pelo cansaço encostou a cabeça na pedra e acabou cochilando Tuor vislumbrou uma ilha e no centro dela uma alta montanha atrás dela o sol descia e sombras saltavam para o céu mas acima da montanha brilhava uma única estrela ofuscante seu brilho ficou tão forte que Tuor teve que colocar a mão na frente do rosto e com isso ele acordou fora apenas um sonho a tempestade se fora mas ainda era noite escura e Tuor não mais resistiu caindo em sono profundo quando Tuor acordou novamente uma manhã cinzenta invadia o salão com sua luz pálida e o palácio estava repleto de aves marinhas que a tempestade havia espantado para lá ele desceu do assento e caminhou até o terraço lá viu que as ondas haviam chegado mesmo aquelas alturas pois no chão estavam espalhados algas e pedregulhos Tuor andou até a beirada do terraço olhando ao redor e abaixo no terraço inferior ele viu um elfo trajando o manto cinza ensopado de água do mar estava sentado em silêncio olhando além da ruína da praia na direção do mar tudo estava quieto e não se ouvia som algum exceto o ruído das ondas mais abaixo Tuor olhou o elfo por alguns momentos então ouviu como alguém sussurrando em seu ouvido Voronwe bem vindo Voronwe eu estava te aguardando disse Tuor o elfo virou-se de imediato assustado e curioso olhou longamente para Tuor antes de responder quem quem és tu senhor faz muito tempo que fui ao mar sem retornar diz-me ocorreram grandes novas desde que eu pisei em terra firme a sombra foi derrotada o povo oculto saiu de seu esconderijo não respondeu Tuor a sombra cresce e os ocultos permanecem escondidos sobe até aqui não quero ficar gritando ao vento Voronoe ficou de pé e subiu a escadaria ao lado até chegar onde Tuor estava e por muito tempo o fitou em silêncio mas quem és tu afinal perguntou novamente faz muito tempo que minha gente abandonou essas terras e desde então ninguém mais morou aqui e mesmo tu usando traje de nosso povo vejo agora que não és um deles como eu pensava e sim da gente dos homens sou disse tu e não és tu o último marujo do último navio que buscou o oeste desde os portos de kirdan sou respondeu o elvo voronoe filho de aranue mas como sabes o meu nome e o meu destino não compreendo eu sei pois o o senhor das águas me disse no entardecer de ontem respondeu tua ele me disse que te salvaria da ira de oce e te enviaria para seres o meu guia falaste falaste com um o poderoso voronoe exclamou com temor e espanto então deve ser grandioso o vosso valor e o vosso destino mas para onde um disse que eu deveria te guiar senhor pois em verdade tu deve ser um rei dos homens e muitos devem aguardar tuas palavras não disse tu sou um proscrito sozinho em terra deserta mas tenho mandado para tu o rei oculto sabes por qual estrada posso encontrá-lo voronoe assustou-se ao ouvir as palavras de tu e ponderou antes de lhe falar muitos que são proscritos e servos nesses dias perversos não nasceram assim creio que és um senhor dos homens por direito mas mesmo que fosses o mais nobre de teu povo não terias o direito de buscar turgon e vã seria tua jornada pois ainda que eu te conduzisse aos seus portões tu não poderias entrar não te peço para me conduzires além dos portões disse tu lá a sentença de competir com o conselho de humo e se turgon não me receber então minha missão estará encerrada e a sentença há de prevalecer no que diz respeito ao meu direito de buscar turgon sou tuor filho de huor e parente de hurin cujos nomes sei que turgon não esqueceu assim como das palavras de humo ditas a ele neste lugar lembra-te que a última esperança dos noldor vem do mar ou ainda quando o perigo estiver próximo virá alguém de nevrast para alertar-te eu sou aquele que haveria de vir por isso estou portando o traje que foi preparado para mim Voronoe se assombrou ainda mais ao ouvir todas aquelas palavras ai de mim desejo nunca mais voltar suspirou Voronoe olhando para o mar e muitas vezes jurei quando estava no mar que se alguma vez voltasse a terra média habitaria intranquilidade longe da sombra do norte e perto dos portos de kirdan meu parente ou nos belos campos de nantatrin mas o mal cresceu enquanto eu estava no mar e o perigo se aproxima de meu povo então tenho de ir virou -se de volta para tua vou conduzir -te aos portões ocultos pois os sábios não contradizem os conselhos de o entendo teu anseio pelo mar Voronwe filho de Aranuel disse tua pois o tenho também em meu coração mas quem sabe nossa estrada não acabe nos conduzindo em regresso ao mar ou não disse Voronwe com tristeza mas agora devemos ir com grande pressa sim concordou Tuar mas a que distância fica o reino oculto o inverno se aproxima como viveremos nos ermos sem abrigo e sem comida tu conheces a força dos homens respondeu Voronwe quanto a mim sou um dos Noldor e longa terá de ser a fome e frio o inverno que abaterão o parente daqueles que atravessaram o gelo pungente quanto a comida todo marinheiro tem seu estoque do pão de viagem dos elfos tem o meu bem guardado aqui e a água não o danificou pois a bolsa ainda está selada o elfo mostrou uma bolsa presa ao seu cinto mas precisamos guardá-la usando-a somente em casos de grande necessidade creio que um proscrito deve ser um bom caçador e encontrará outros alimentos antes que o ano piore pode ser disse tuor receoso não é em todas as terras que se pode caçar com segurança e o caçador se demora mais no caminho mas vamos contemos com a sorte e com o que temos em mãos assim tuor e voronoe se prepararam para partir tuor levou seu arco e flecha mas sua lança na qual gravou seu nome ele fixou na parede do salão como sinal de que passara por ali voronoe não tinha outra arma além de uma espada curta antes que o dia tivesse avançado voronoe conduziu tuor para longe de viniamar caminhando pelas sombras da cordilheira de montanhas da zera edu etrin pararam dentro de uma pequena reentrância nas rochas e de lá conseguiam visualizar a vasta região do lado leste das montanhas o dia afindava lentamente no oeste vamos parar aqui e esperar a noite chegar disse tuor essas terras não estão mais seguras como antes há muitos orques e os espiões de morgot se espalham como a erva caminharemos a noite e descansaremos de dia eles não arriscaram fazer uma fogueira lá no alto e comeram algumas frutas que encontraram num pequeno bosque perto de uma encosta depois cobriram-se com as capas estas os mantinham aquecidos conte-me mais sobre turgun e sua cidade pediu tuor não há muito o que contar tu haverá se nos permitirem entrar e poderás ter tuas próprias opiniões turgun é um bom rei e com sabedoria governa o povo do reino oculto pelo menos assim o era antes que eu partisse e por que partiste não foi por escolha própria que parti turgun ouviu da destruição da falas e do saque dos antigos portos no sul pelos orques também ouviu que kirdan havia salvo um remanescente de seu povo e navegado para o sul até a baía de bala então ele enviou mensageiros na esperança de que kirdan nos ajudasse a construir barcos que nos levassem até o oeste pois os noldor não sabem construir navios que suportem por muito tempo as ondas de belega aero grande eu fui um dos que ele enviou pois nasci aqui na terra média na região de nevras onde tu caminhaste pelo último ano minha mãe pertencia aos elfos cinzentos da falas e era parente do próprio kirdan meu pai era noldor mas depois que parti me demorei demasiado em nantatrim a terra dos salgueiros voronoe fixou o olhar sonhador tu aquelas terras são de encantar o coração lá está a cura para todos os anseios pelo mar exceto para aqueles que a sentença não liberta lá um é apenas servo de Yavanna e a terra deu vida a uma infinidade de coisas belas que ultrapassam o pensamento os lírios os salgueiros as flores o canto dos pássaros lá eu teria ficado mas Ulmo me conduziu de volta ao meu caminho e cheguei finalmente aos portos das fozes do Sirion e lá meu anseio pelo mar reavivou sem mim e eu parti no último navio pensei comigo se forem verdadeiras as palavras dos Noldor então as terras de Nantatre não podem se comparar a beleza que há nas terras abençoadas lá nada fenece nem a primavera tem fim e em último caso é melhor vagar sobre as águas do que viver debaixo da sombra do norte eu não sentia medo pois os navios dos Teleri não podem ser afundados por água alguma Voronu mudou de expressão havia medo e pavor em seus olhos agora mas o grande mar é terrível Tuor filho de Huor ele odeia os Noldor pois é instrumento da sentença de mandos coisas piores reserva do que afundar no abismo e perecer abominação solidão e loucura terror de ventos tumultos e silêncio e sombras onde toda esperança se perde e todas as formas vivas desaparecem costas perversas e estranhas e muitas ilhas de perigo e medo não entriste serei teu coração filho da terra média com a história de meus sete anos de labuta no grande mar do norte até o sul mas nunca ao oeste pois este nos está barrado por fim em negro desespero e cansados do mundo fugimos da sina que nos poupara por tanto tempo para recebermos um golpe ainda pior pois quando divisávamos uma montanha e eu disse eis que surge vinhamar minha terra natal o vento despertou e nuvens carregadas de trovões subiram do oeste então as ondas nos caçaram como se tivessem vida saltando sobre nós com fúria mas mas como podes ver fui poupado pois uma onda mergueu e me levou rolando em direção a terra recolhendo-se depois de deixar minha insegurança não não fazia mais de uma hora que eu lá estava sentado quando tu topaste comigo ainda atordoado do mar eu ainda sinto medo dele e a amarga perda de todos os meus amigos que por tanto tempo e tão longe me acompanharam Voronui suspirou e continuou falando baixinho como que para si mesmo mas eram muito brilhantes as estrelas na margem do mundo quando às vezes se afastavam as nuvens em torno do oeste porém se vimos apenas nuvens mais remotas ou as montanhas do reino abençoado não o sei longe muito longe estão e ninguém mais das terras mortais há de voltar para lá segundo creio então Voronui silenciou foi chegar a noite e as estrelas brilhavam no céu logo depois Túr e Voronui ergueram se deram as costas ao mar e partiram em sua longa jornada pelas trevas e l o o o o o o o o o Obrigado.